Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo a Guild War na conta do Naruto. Eu vou tentar falar um pouco abaixo para que você está do lado. O que acontece? O Naruto está fazendo coach com a gente e deu uma mexida nas zonas dele para a gente tentar melhorar os combos dele. Ainda não estão bons porque vocês podem reparar que ele está sem mano para a gente poder evoluir as zonas, para a gente upar as zonas. Então, infelizmente, muita coisa não fica tão legal porque as zonas não estão upadas, mas já dá para a gente testar. Aqui vamos. Vamos fazer um clássico 3x1 aqui, nós pegamos uma Guild War bem pinça na real. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver, peraí. Tá. Vamos vejamos, vejamos. Vamos ver o mesmo time que eu quero usar. Só que o de cá não. Eu tenho time que eu peguei esse primeiro, agora o segundo. O segundo. Se eu usar isso daqui, o meu segundo. Cadê você que nunca mais me apareceu aqui? Pode ser rodando, né? O que é o chassum dele? O chassum dele? O chassum? O chassum. Cadê o chassum? O pedido. Quando ele erra na minha conta, eu fico doidinho. eu tenho o ideal para ouvir o bicho dá para fazer esse time aqui é bem de boa até só que aqui eu não tenho necessariamente um tanque né para o jogo eu nem tenho por chatar que é mais muito insano e eu ainda tenho de bolso do óleo de antirio que poderia me fuder aqui tá melhor a razão para o segundo eu ia usar o termas ali em cima na real mas acho que eu gosto desse time é que os dois são tão pensando os custo-benefício aqui não é só um dos dois a vantagem desse time é que os dois são tão pensando nos custo-benefício aqui não eu vou dar de uma humanidade de qualquer jeito não deve estar assim o ideal se fosse o teu mar ali em cima mas tudo bem assim tá bom também dessa dose é o mesmo time que eu tenho lá embaixo aqui pode estar ruim pode mas também tem muita chance de dar certo porque tem só um velojal de dano praticamente lógico nós vamos direto ai 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 sai fora teu mar pode roubar a gente que eu vou não que isso bolsa senhora E aí, vai ignorar? Vai ignorar a defesa? Não, ignorou a defesa. Esse time vai dar muito ruim agora. Ah não, eu não quero perder a MK agora não. Não precisa ter a MK em todo mundo. Se a MK morrer, fodeu. Será que ele vai morrer? Ele tomou conta do carro. Não, tá vivo. Beijão, beijão. Não dá, não dá, não dá revente. Não dá revente, muito obrigado. Eu só tenho cura. Tem que ter uma folhinha aqui. Ih, fodeu. E agora o reteste mata ou o reteste não mata? Ele mata, ele mata, ele mata, ele mata, ele mata. Não morre não, não morre não, não morre não. Eu fico, peraí. Fala que ele ficou vivo, por favor. Fala que ele ficou vivo. Nossa, defesa do outro. O óleo, ok. Consegui tirar o defesa pelo menos. Tá bom. Agora a praia vai ter que tirar essa puta. Enquanto eu baixar o som, tiver tomando o defesa, tá tudo bom, na real. Não, eu vou ter que tentar pegar o defesa do que eu acho que é mais importante. Em vez de dar revente, seu viado. Oi, oi, oi. Em vez de trocar. Oi, oi, oi. De novo. Então, tá bom. Estunou. Boa, garoto. Debovediante Rio. Estou cagando com seu Debovediante Rio. eu vou fazer isso aqui, eu curo, eu vou colar tudo de novo, sem problemas, beleza, vamos ver se eu já tento matar essa prada, vamos ver, aqui não tem muito mistério, mas não, não tem jeito, eu tinha que enfocar, se eu enfocasse ele ia ficar pior porque já tava, não troca não, 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 vou comer o seu anjo, a desperda da parra é um trem assim, impressionante, não, acho um mesquinho, tá bom, opa, tá um, tá um, um, um draw aí infelizmente, mas tá bom, muitas aves, é, o problema é que eu falei com vocês, se você for pegar as runas do Leo e do MK, elas vão topadas, e runas sem upar, não adianta, não serve, simplesmente não serve, tá, vamos ver quem nós temos aqui, da na verdade, nos times dos mais dois, que posse de time é esse irmão, olha lá, matou, velho, meu Deus, velho, será que dá pra mim tentar o time de message aqui, mas eu acho que vai dar ruim, o time de message tá bem bosta, na verdade, vamos fazer isso aqui, peraí, tá salvo aqui não, olha, eu vou te mostrar, pra vocês terem uma noção, como é que tá atualmente, olha, olha as runas, não tem nenhuma upada ainda, saca, não tem nada upada, nem a do verade, e eu vou mostrar como é que o verade ficou, olha, as dois e as seis ainda não estão upadas, então isso mata muito a minha composição, massa, é o que tem pra hoje, até o parrona não tem que usar isso aqui, hum, e agora, ali em cima, hum, hum, se tivesse uma catarina ali, a catarina começou, isso, na MC, vou deixar que ficou runado, ah, não, não ficou ainda não, e você, se eu colocar você, você, e você, que agora eu já tenho speed pra não ganhar alguma coisa, né, eu melhorei a speed dela, vamos testar, vamos rezar pra ter mais speed, que agora tem uma liderança de 20, de quatrocentos, possível, que esse óleo vai ser mais rápido do que, ó, não é possível, ok, não, pronto, ok, sem problema, nossa, só fodeu, vou dar isso aqui nela, vou dar isso aqui nele, uma tela de rebarba, ok, acho que deu bom, nossa senhora, isso, ele tinha tudo aqui ainda, nossa, será que o verdade vai me solar, vai me solar, o verdade vai me solar, olha isso que eu falo, o verdade vai me solar, não bate muito, por favor, é agora em deathbreak, agora vai morrer, vg, cura de novo, você mata, o garoto, é agora, é agora, qual que é a questão do combo do e-message, ele não devia estar rápido, ele devia estar de will, shield e shield, mas ele não está, bom, o que que eu vou tentar fazer, dá marcha em shot, é, boa, vou tentar dar o deathbreak em área, vamos pegando a chassum, like chassum, doze, 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 ai, ai, nossa senhora, nossa senhora, é agora, é agora, vem cá, boa, deu, 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 deu o dano que você sente pra matar, agora, ela cura, beleza, resolveu o problema, não é, compensa eu batendo esse teu maço, eu já, eu acho que eu vou pra esse bicho aqui, ele já bate o ataque dele, ele não vim procando, selvagemmente, outro problema desse combo, é que ele não farmou o H much, e aquilo que eu sempre falo, galera, farma o H much, galera, e não falam então infelizmente não vai me dar batendo de novo a gripe aqui não basta tá aqui no dedo dinheiro para não tomar revende da corinha usa barra de ataque dela e ai 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 irmão nossa senhora eu vou dar outro turno para ela que eu Eu quero que ela tente jogar de novo e curar ele. Sleep, por favor. Isso, garota. Vamos zerar de novo. Vou tentar dar uma luzinha em área aqui. Sleep. Nada de sleep. Freeze. Tá bom. Mata, por favor. Mata. Mata. Matei. Matei. O combi funcionou. Vocês viram. O defeito é que o Imercet não tá pronto. Olha, mas eu não sei. Eu não sei. Apesar do que eles precisam de mais... Mas... Ou pras ruas deles, né? Assim... Funcionando. É agora que eu pensei. Eu acho que eu não tenho um plano pra matar essa chasson que não tem. Tenho que contar com a sorte. Ou pra ela, pelo menos, parar de trocar nessa puta. A resistência dela dá uma mata ali. Vamos ver. Ah, finalmente. Não, não dá pra incidir de novo. Por favor, de novo não. Então, troca. Isso. Slowzinho. Nada de slowzinho. Não dá sleep. Nada de sleep. Agora, é pra... Slow de zero. Nada. Slow. Não vai pegar nada nela. Isso é o problema. Cês tão entendendo? Não, não... Tá faltando... Opa as runas. Assim que opa as runas, fica mais fácil. Porque o próprio Imercet podia tá fazendo mais. Ele tá com nada de skill up aqui. Glancing, glancing, glancing. E aí, sim. Puta só curando. Sleep. Nossa, eu tomo um sleep até agora. Primeiro esquema fazer bosta, né? Não, não. Olha isso, velho. Aí eu deveria jogar dentro. Qual o seu problema? Por que cê tá focando ele, velho? Cê tem contra? A porra desse meu bicho. Para de dar glancing nele, velho. Foda-se. Enjoada, velho. Que bicho do capeta, velho. Ó, que ódio. Demônio. Para de dar glancing. Já não errou um glancing. Impressionante. Olha o glancing. Isso que tem 50% de chance de ativar, né? Como é que tá lá, dá não? E eu não acerto um sleep nessa hora. Olha isso. Olha o glancing. Vou tentar tirar esse glancing aqui pra ela pôr de novo. Pra ela ficar feliz que ela pôr de colocar o glancing em mim. Porra, agora, hein? É agora, hein? Para. Vou trocar até essa porra. Aí. Eu vou dar praia. Não dá pra dar o absoluto zero ainda. Agora vai dar. Absoluto zero. Olha, criatou finalmente. Funcionou. Demorou, mas funcionou. Vamos ver aqui agora. Na real, esse combo, se ele tivesse o Will, Shield e Shield, no Immersed, ele seria, tipo, muito bom aqui. Muito bom. Mas ele não tem. Então eu não acho que isso vai funcionar. Vamos botar aqui. Esse cara tem uma olhidade. Também acho que não vai funcionar. Deixa eu ver de um dos outros combo. Nem tô olhando os caras que tão aqui na build. Já entendi a lógica desse cara. Eles mudaram a inteligência artificial da Katarina. Aí ele quer bufar pra ela tá aqui primeiro. Ok. Ah, já sei que time que eu vou usar aqui. A build lá eu me viro. Porque é menos que eu pôr aqui também. Viu? É um time que eu vou usar aqui pra vocês. Seus haters malditos do Rakan. Cadê? 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 Foda, perdi minha Miká. Vem o Miká tão bonitinho. Tá. Cadê o Panda? Panda, 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 Panda. Cadê o Panda? O Panda tá com a cabezinha baixa, né? Mas que bom. Um time de baixo agora. O que eu vou levar aqui? O que eu levarei? Eu acredito que eu olho. Eu acredito que quando eu vejo um veladelo, que eu vou levar um olho. Simples assim. Deixa eu amar fazer uma possibilidade. Ainda tá arriscado esse time de baixo. Ele precisa de um combo. Mais específico, na minha opinião. Será que eu era a pena tentar fazer isso daqui? Alguém? Qualquer um aqui agora? Tipo, um Leo? Não, mas eu preciso de alguém que remove os buffs. Não tem jeito. Ele tem que remove o buff aqui. Deixa eu ver. Eu sei que é a Juno, mas eu não acho que é a Juno. Vai encaixar com esse time aqui, tá vendo? Tá vendo? Mas eu não acho que vai ter ninguém aqui do time dele que eu saiba que vai funcionar. Será? Ó, lógico que eu faço sentido. Eu não vou ter buff de defesa, mas assim que eu remover, eu vou tentar comer com os dois com o Death Freak. Ela joga primeiro? Deixa eu ver. Tá. Aqui ela vai jogar primeiro. Vai remover os buffs. Isso... Se ela jogar, né, velho? Que rank é esse cara? C3. Será que o valor joga desse cara? Tem mais de... Tem mais de 100 speed, será? Pergunta que eu tinha, hein? E se essa ideia é ruim, já era. Bem, já era. Ou então, isso aqui também, né? Mas ele não é certeza de remover, não adianta. Acho que eu vou tentar aquele combo. Eu vou passar mesmo a raiva pra mim poder... Matar essa vaca aqui, mas tá bom. Cadê meu Rakan? Rakan é coisa lá na frente. Explore. Agora é o panda. 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 Achei. Tá. Se esse porra der ruim, der ruim. Mas a ideia é boa. Na papel, o problema é ser o ganhado na espírito pelo jogo. Porque a gente tá muito rápido. Tinha que tá rápida mesmo. Não entendo errado. Eu. Eu. Se fudeu. Se fudeu. Mas agora ela fez merda também. Ela deu terceiros kills antes da hora. O burro. Aí o panda tinha que dar mais rápido. Na real. Nesse combinho aqui. Eu vou ter que diminuir. A speed dessa. Ou do Rakan. Ou vou aumentar a speed do panda. Pra ficar com o panda legalzinho. Não tive muito safe. Não tem chance nenhuma de dar errado. Rakan tankando bem. Batendo bem. Pandinha tankando muito também. Ele também remove os bancos dele. O Rakan matei a imunidade. Não tem o que dar errado aqui. Burra pra reduzir um cooldown. Bate. Depois eu vou te mostrar como é que o Rakan tá ronado. Pra vocês entenderem como é que você não precisa de runas fodásticas. Mas não erra um negócio no panda, né? Mas esse bifode também, né? Vamos ver quanto que ele bateu. Então. 27k. Bonito. Bito. Como diria o outro. Ah, eu fui merda agora. Tá bom. Podia ser pior. Ah, eu preciso de dar mais nada mesmo que já foi. Um botzinho só. Isso. Death Break. Engraçado como é que ela continua focando no panda. Tá vendo? O ideal era o panda jogar antes dele. Porque aí eu não precisava ficar esperando esse tanto de turno. Pra fazer o que eu tenho que fazer. Buffo. Agora eu como cu. Ótimo. Um bom dano. Muito safe. Moridade sempre. Buffo já tá. Viu? Que merda. Eu vou ter que tentar resistir ao primeiro turno deles. E o problema aqui é... O Thelmas joga primeiro? Eu vou ter que resistir. Senão vai fazer sentido nenhum isso aqui que eu fiz. O Thelmas com certeza vai jogar primeiro agora. Não, Juno não. Juno não. Vou curar de uma vez? Acho que vou curar de uma vez. Vou dar um hit nele só pra falar que eu dei. Ai, você tá me tirando. Na moral mesmo. Na moralzinha. Vocês viram aquilo ali? Vocês viram? Vocês estão de prova aí. Tá. Estão muito de prova aí. O baquice que foi esse aí. A vantagem é que eu acho que essa Juno vai recuperar o HP dela agora. Se eu não me engano. Sim. Queita. Espera a barra de ataque. Por favor. Não, não. Não começa. Eu acho que eu vou ter que usar o Absolute Zil de uma vez. Porque eu não vou poder esperar. Aquela quantidade absurda de Jota. Nossa Senhora. Parou? Boa. Tem que ficar curando, né? E agora? Eu vou curar pra manter esse texto aqui pra não dar merda. E vou procar, né? Porque tem que roubar pra mim. Lógico que tem que roubar pra mim. E não acertou um no Velajuel. Tudo isso é Velajuel? Não. 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 Sem mais Prox. Sem Prox, Velas. Sem Prox. Eu tinha que jogar primeiro Cristiano Massa. E vou jogar. Por favor, dessa vez, remova alguma coisa. Olha isso, velho. Por quê, velho? Qual o seu problema? O que você tem em conta? Ela acertou a sua segunda skill, velho? Depois eu tenho que olhar isso. Tem um trem errado. Vamos ver a CC dela. Será que ela tá sem nada de CC? Não é possível. Ah lá. O bicho vai aumentar a glência ainda. Ai, ai. Grita. Tenta dar um sleep aqui. O que eu posso fazer? Nada de sleep. Indignação, bicho. Ele roubou duas vezes. Uma vez. Já é errado pra caralho. Mas duas vezes é troll. Muito troll. Nossa. E o Corbin tinha ido tão bem na primeira. Ah, bom. Acabou essa aqui. Não faz diferença, não. Então, eu quero ver o que aconteceu de errado com aquela jura. Porque aquela jura levou duas vezes, velho. Novela Joel e na... E na... E na... E na Chassum, velho. O que que tá rolando lá, velho? 40 de CC, velho. Eu não vi isso, velho. Tinha que ter olhado isso antes. Tá vendo? Não deixa, velho. É no mínimo, no mínimo, 80%. É o mínimo que você tem que ter. Num buff remover. Senão ele não vai cumprir o papel. Vai acontecer igual aconteceu ali. Ele não vai fazer o papel dele. Então, eu vou ter que ver depois se a gente consegue arrumar isso aqui. O problema é runa pra arrumar isso aqui. E na medida que ele for farmando, a gente vai fazendo. Não tem problema, não. Sem problemas. Tá vendo? A maioria das runas tá faltando o par. Então, depois a gente vai dar uma forcinha. Ele vai farmar um bocadinho mais de mana. Pra gente poder tá aí mexendo nas runas dele. Bom. Então é isso aí, galera. Depois vocês deixam aí no comentário. Me falam o que vocês acharam dessa ideia nova de trazer conta de outras pessoas. Nem sempre funciona tão legal. Porque, infelizmente, você não tá acostumado com a conta. Não é você que administrou ela toda. Não culpando a pessoa também. A conta é dele. Tem direito de fazer o que ele quiser. Mas é pra quem não é o dono da conta, né? É um pouco mais complicado. Mas, de qualquer maneira, eu gostei da oportunidade. Eu gostei da chance de poder atacar. Eu gostei mesmo. Achei bem legal. E eu tô tentando botar o combinho aqui. Eu gostei dessa ideia. E eu vou tentar trazer isso mais pro canal, tá? De acordo com o que o pessoal foi me dando oportunidade. Preciso também, assim que a gente terminar o coach aqui, ajudar ele a upar essas runas principalmente. As runas estão realmente bem, bem fracas porque não uparam, né? Se tivesse upado, elas estariam muito melhores. As runas são boas. E falta terminar de upar. E olhar atributos básicos, igual a questão da Juno dele ali, tá com a CC baixa. Mas isso aí a gente arruma. Essa é a parte fácil. Beleza, galera? Então é isso aí. É nóis. Tamo junto. Valeu, valeu, falou!